Caminho Iluminado Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 10 Não há lugar Não há lugar em que nos vejamos sem algum benefício a prestar ou alguma coisa a fazer. Seja qual seja a circunstância da estrada, aí encontramos a ocasião precisa para realizar o melhor. Por isso mesmo, o tempo é o prodigioso indicador, descerrando-nos situações inesperadas ao dom de compreender e de auxiliar. Ainda mesmo nas trilhas mais obscuras da prova ou da aflição, somos defrontados por ensejos valiosos de renovação e progresso. Contempla a vida em torno, tudo é cor e beleza, Deus te conduz aos céus, de esplendor a esplendor. Serve a quantos encontres, ser bondade e socorro, apoio e eficiência. A prática do bem ser-nos a garantia de paz, e a paz em nós se nos fará fonte de permanente alegria. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto o ar é necessário ao equilíbrio da vida orgânica. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides, não esqueças a compreensão que devemos a todas as criaturas. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo.